Praticamente eu fui atacada. Meu pé tá queimando. Isso aqui é uma bola que nasceu. Pulei na piscina de tanto desespero. Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo da série. Eu nem ia gravar, mas estou gravando porque aconteceu uma coisa bizarra comigo. Praticamente eu fui atacada na Mansão Kids Fun. Sério, eu nem sei pelo que exatamente, mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes de dar um like nesse vídeo, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal, eu vou explicar porque que eu resolvi gravar. Enfim, fica ligado que eu vou explicar agora. Eu tava lá na Mansão Kids Fun gravando vários vídeos pra vocês e chegou a hora de voltar pra casa. Felipe me levou até o carro com o guarda-chuva porque dava chovendo. E eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu senti uma coisa pinicar no meu pé. E eu falei, nossa, o mosquito tá me mordendo aqui, galera. Cuidado, tem mosquito, cadê o repelente, mosquito e tal. Mas viemos embora. Quando eu cheguei em casa, meu pé tava queimando. Queimando que nem assim, como se fosse fogo mesmo. E eu falei, gente, eu vou pro banho pra poder, enfim, tomar banho e lavar bastante esse pé pra ver se alivia. Quando eu estava no banho, eu olhei pro meu pé e aí eu vi. Olha só como ele tá. Gente, olha só. Isso aqui não é meu osso, tá? Isso aqui é uma bola que nasceu. Algum bicho me mordeu, eu não sei o que foi. Mas tem... Ó, isso aqui é o meu ossinho, assim que todo mundo tem, beleza? Isso aqui é uma bola que tá queimando. Aqui tem outra bola. Acho que aqui vocês vão entender melhor. Meu dedo aqui tem uma bola aqui que é bem menor do que essa aqui, obviamente, que parece quase do tamanho do meu osso, né? E simplesmente tá queimando. Eu não sei exatamente o que que é, o que que foi. Mas olha só. Não... Tipo, eu faço assim, ó. E fica. Cara, tá ardendo muito. Eu acho que eu vou ter que tomar um antialérgico porque eu não sei que bicho que foi que me mordeu. Mas aqui, eu acho que dá pra vocês verem porque tá um pouco vermelho. Não, nem tá vermelho em volta. Gente, ficou branco. Parece que tá... Tem uma bola, sabe? Meu pé tá queimando. E aí eu vou lá mostrar esse meu pé pros meus pais pra ver a reação deles porque eles falaram assim, é mosquito, espanta, espanta. E aí eu bobona fiquei lá espantando o mosquito no carro, mas não foi. Foi quando eu tava andando naquela grama do Kids Fun. Vou mostrar pro meu pai e pra minha mãe agora. Pai, olha só. Pai, pai. Olha o meu pé como tá. Você falou que era mosquitinho? Olha aqui como tá. Meu Deus. Caraca, tá inchado, Stefan. Tá, pois é. Tem que botar remédio. Acho que eu tenho que tomar um antialérgico. Deixa eu ver atrás. Atrás? Eu nem mostrei pra galera. Caramba. Tá inchado aqui atrás também. Inchado? Pisou no formigueiro? Eu acho que foi, né? Não foi mosquito, entendeu? Tá vendo? Nossa. Vai lá botar remédio. Vou mostrar pra minha mãe. Olha só o meu pé. O que que foi isso? Isso aqui, isso aqui não foi mosquito. Olha aqui, não é meu osso. Isso daí é uma mordida de algum bicho que eu não sei o que é. Tá enorme. Tá enorme. Olha o pé que encheira. Foi agora? Então, foi agora no carro que eu falei assim. Tem mosquito, tem mosquito, tem mosquito. Aí você falou, espanta. Não é mosquito? Eu pisei no formigueiro. Aqui meu dedão. Olha meu dedão como tá. Isso aqui também é? É. Isso não é meu dedo. Olha o pé. Porque ele participa. Passa o negócio. Aqui, agora olha atrás. Olha atrás como tá. Tá vendo aqui? Não. Inchado aqui, ó. Aqui, ó. Isso inchado. Ah, isso aqui? É. Também é? Aham. Tu pisou no formigueiro, então. Eu acho que eu pisei. O que que eu tenho que fazer agora? Agora tu bota o pé de molho. Uma água gelada pra aliviar porque tá queimando. Tu lavou? Tem que lavar. Lavei, lavei bem. Lava pro sabão. Ah, deu um alívio, assim. Lavando é um alívio. Tu lava com sabão, aí passa... Passa uma pomadinha que o teu pai te dá. Gente, mas isso aqui... Olha isso aqui, mãe. Não parece... Eu olhei rápido. Tá, eu não tô coçando, mas tipo... Eu olhei rápido. Eu falei, não, isso aqui é meu osso. E não, meu osso tá aqui, ó. É uma bola. É. Então, gente, eu vou tentar fazer uns tratamentos por... Eu vou tentar fazer uns tratamentos por aqui. Colocar meu pé numa água geladinha ou quente. Eu nem sei o que tem que fazer exatamente. Eu vou procurar. Vou ver se eu preciso tomar um antialérgico ou não. Eu acho que não. Já deu um bom alívio agora. Mas eu queria dizer que eu já pisei no formigueiro uma vez. E eu tava até gravando um vídeo também lá na moção... Não foi nessa moção que te falou. Foi na moção que te falou 1.0. E eu pulei na piscina. Quando eu vi que meu pé tava cheio de formiga, eu pulei na piscina de tanto desespero. Mas aí, nesse caso, eu tive que tomar um antialérgico mesmo. Porque foi muito mais sério do que esse. Só que nesse dia eu vi as formigas no meu pé, entendeu? E hoje... Hoje não. Hoje eu tava assim de boa e de repente começou a pinicar muito o meu pé. Enfim, eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar o meu pé, né? Enquanto isso, vou procurar uma sopinha. Tá chovendo, galera. Então nada melhor do que uma sopinha como uma janta. Comenta aqui embaixo se você gosta de sopa. E lá na mansão a gente comeu um sanduíche. Então eu só tô comendo essa sopinha aqui pra dar um up. Eu não gosto de sopa, mas eu como. Porque eu sei que fez bem. E eu até tenho uma sopa favorita. Na verdade, não sei se é sopa ou caldo. Fica aí a minha dúvida se você sabe qual é a diferença. Comenta aqui. Mas o meu caldo favorito é caldo de aipim, gente. É muito gostoso. Provem porque é bom. Mas esse caldo aqui... Esse caldo ou sopa? Eu não sei. Essa sopa aqui é sopa de legumes mesmo, comum. E eu vou comer um pouquinho antes de dormir. E meu pé segue queimando, galera. Já tá bem melhor. Quando eu cheguei aqui tava muito feio, gente. Nem tá mais vermelho, tá vendo? Mas ainda tá queimando. Já acordei, gente. Hoje é um novo dia. Vou mostrar como que tá o dia pra vocês. Tá bom a chuva. Esse barulho é da chuva. Aqui dá pra ver a chuva. E eu tenho novidade sobre o meu pé. Olha só o que aconteceu. Eu passei a noite toda com dor no pé. Parece que eu bati em algum lugar, sabe? Mas eu não bati. Então eu acho que eu não fui atacada por formigas. Então que bicho será esse? Comenta aí. Vou mostrar como tá. Ó. Eu acho que... Eu acho que dá pra ver na câmera, assim. Que tá inchado aqui. Aquela bola sumiu. Né? A bola sumiu. Só tá um ovo aqui grande. E parece que eu tomei uma pancada no pé. Mas eu não tomei. Aqui também tá vermelhinho. Mas aqui não tá doendo. Mas aqui tá doendo muito. É isso, gente. Eu vou continuar gravando esse vlog por aqui. Enquanto isso eu vou mostrando o meu pé. Mas eu não sei o que foi ainda. Eu vou passar mais daquela pomada. Que eu acho que pelo menos parou de coçar, né? Isso já é um bom início. Eu vou continuar cuidando, né, gente? Vou passar a pomada. Aquela pomada que eu passei. Porque melhorou muito. Na verdade melhorou a coceira, né? Porque tava queimando muito. Mas a coceira virou o quê? Uma grande dor. Como se eu tivesse batido o pé. Muito louco. Tô aqui colocando um pouquinho de gelo, gente. Pra ver se desincha. Tá um pouco inchado. Não sei se vocês conseguem ver um alto relevo aqui, ó. E dá pra ver a picada aqui também, ó. Dá pra ver a picada. Daí eu queria aproveitar esse momento de gelo no pé. Pra pedir pra vocês colocarem um like nesse vídeo. Esse vídeo nem ia ser gravado, gente. Mas eu sei que vocês gostam dessas coisas. Então eu tô gravando. E eu queria também que vocês... Gente, comenda, por favor. Que bicho vocês acham que me mordeu? Cada vez mais eu acho que não foi uma formiga. Então comenta aí, por favor. Engraçado que quando eu cheguei em casa, o Pepo ficou lambendo muito o meu pé. Ele não tem costume de lamber. Ninguém, entendeu? Ele geralmente fica cheirando. Então eu pensei que fosse por conta do like. Mas não. Eu acho que ele já tava vendo que tinha uma coisa estranha aqui. Então eu vou aproveitar esse vídeo aleatório que eu tô gravando aqui esse vlog. Pra fazer um mini tour aqui do sótão pra vocês. E pedir ideias. Porque eu tô querendo fazer um pequeno cenário aqui em cima. Pra quando eu for fazer algum desafio. Ou responder vídeos de perguntinhas. Então eu queria muito a ajuda de vocês. Mas antes eu vou mostrar como é que é. Pra vocês terem uma base do que vocês vão me sugerir. Porque tem que ser uma coisa barata e fácil. Que eu possa fazer durante a quarentena agora, né? Então. Assim que a gente entra no sótão, galera. É assim, ó. Tem essa parede que eu queria muito usar como cenário. E tem essa aqui também que eu queria muito usar. Essa aqui eu tô dispensando por enquanto. Porque tem esse quadrado aqui que é a entrada. Pro telhado, né? E, bom, eu posso dar essa parte aqui de cima. Mas eu não sou tão alta pra isso. Aí aqui tem a janela, que é onde eu tava ali gravando. Aproveitando a luz. E tem essa mesa aqui. Essa daqui é uma parede grandona. Mas que eu acho que eu vou aproveitar bem pouco, sabe? Então o foco de vocês tem que ser nessas duas paredes mesmo. E aí, gente. Coloca sugestões aqui embaixo. Referências. Me manda lá no direct do Instagram. Eu sei que no Instagram tem várias ideias também. Então se você, por um acaso, estiver no Instagram e ver alguma ideia de decoração, cenário. Me manda por lá. Porque eu quero muito fazer. Mas tem que ser fácil, rápido e barato. Tá, gente? Mais uma parte aleatória desse vídeo aqui agora. Que é, eu vou fazer a unha, gente. Eu tô falando parte aleatória desse vídeo. Porque eu vi um comentário de uma menina. Que ela botou assim. Seu canal é muito aleatório, mas eu amo. E aí, hoje eu entendi por que que ela falou isso. Tipo, vídeos como esse. Ela acha aleatório. E até que eu concordo com ela. Mas, enfim. Vamos fazer essa unha rapidinho. Como eu sempre faço uma brincadeira aqui com vocês. Toda vez que eu vou fazer a unha, eu vou escolher alguma coisa. Eu falo pra vocês escolherem antes, tá, gente? Então, olha. Eu vou mostrar agora as opções dos esmaltes. Se vocês têm que comentar antes de eu mostrar o resultado, né? Senão, não vale. Então, gente. Eu sempre mostro três opções pra vocês. Olha só. Essas são as três opções. É um preto. Um lilásinho. Lilás eu sempre coloco, nunca uso, né? E esse daqui que é um glitter. Então, comenta aí agora qual que você acha que eu vou usar. Mas não vale colocar depois, hein? Antes de eu mostrar o resultado pra vocês do esmalte e tudo mais. Eu vou mostrar como tá o meu pé, né? Muita gente com certeza deve estar na dúvida. Então, eu vou mostrar agora. Olha, gente. Já tá bem melhor. Dá pra ver. Dá pra ver a picada. Eu não vou mostrar com a mão. Porque senão vocês vão ver o meu esmalte. Mas dá pra ver a picadinha aqui. Vocês estão vendo? Aqui. Nessa direção aqui. Eu não quero mostrar o esmalte pra não estragar a surpresa. Mas eu cuidei muito no dia de hoje, gente. Eu botei bastante gelo. Eu nem sei se esse é o indicado. Só que eu tava sentindo uma dor como se eu tivesse batido mesmo. Como eu falei pra vocês várias vezes. Então, eu queria um alívio, assim. E aí eu coloquei gelo e foi aliviando de verdade a minha dor, né? O sintoma. Mas não sei se esse é o indicado. Eu também botei uma pomadinha que meus pés me deram. E já melhorou bastante. Eu ainda tô sentindo dor como se eu tivesse batido em algum lugar. Mas é bem menos. E o esmalte escolhido foi o Lilás, gente. Se você comentou, Lilás, você acertou. E olha que eu dei até uma dica pra galera. Eu falei assim. Eu sempre coloco Lilás, mas eu nunca escolho ele. Eu deixei assim no ar pra ver se alguém pescava. Se você pescou, você acertou. E eu vou mostrar minha unha. Olha. Mota um pouco que eu não pinto. Ai, meu Deus. Mota um pouco que eu não pinto de Lilás, tá vendo? E eu vou terminar esse vídeo aleatório por aqui, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo aleatório. Que eu mostro um pouco de cada coisa. Uma mistureba danada. Comenta aqui embaixo que eu faço mais pra vocês. Eu confesso que eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Mas é muito mais difícil de gravar do que um desafio, por exemplo. Então, se vocês quiserem muito vídeos aleatórios. Assim, vlog do dia a dia que mistura um monte de coisa. Comenta aqui embaixo que eu faço pra vocês. Também comenta aí ideias de vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal, gente. Não esquece também, por favor, de colocar uma ideia do que vai ficar lá no cenário. De como tem que ser esse cenário. Tem que ser um cenário barato. Um cenário rápido. Que dê pra colocar naquelas duas paredes lá. Que eu mostrei pra vocês lá no soto. Muito obrigada, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri